Olha lá, oi! Ih, hoje é o clima de Natal! É bonita hoje, hein? Obrigada! Ah, deixa eu colocar o meu, peraí! Oi, Lombi, Feliz Natal! Vou colocar aqui também, gente! Peraí! E agora, peraí, vamos colocar no Lombi! Vamos, vamos, vamos! Só um chateuzinho! Ah, só um pouquinho, só um pouquinho! Só um chateuzinho! Vai ficar lindo, Lombi Noel! Depois, depois, depois! Ó, ei, vem cá, vem cá! Vai pra ficar de pé? Vem cá, vamos mostrar aqui! Ai, que lindo, hein? Tem presente pro Lombi! Tem presente pro Lombi? Você fez a farra aí, 25! Aí o Gotino pegou corda sua, tô sabendo! A cobrinha, a Judite, tá bem! Nossa, a Judite foi pra 25 com a gente! Foi tão divertido! Fecha aqui, bebê! E esse presente aqui, ó, do Zezé de Camargo e Luciano, ó! É, surpresa! Tá top! Nossa, vocês não imaginam o que que é! Top! Espero que eles não fiquem bravos comigo, mas não foi a minha intenção! A minha intenção foi presentear! Olha, não, eu vi! Eu adorei! Eles vão adorar, tenho certeza! Ó, daqui a pouco você vai conferir o que tem aqui dentro, viu? Ô, Zezé! Luciano! Pare! E fica com a raça de arraia! Roda a vinheta, meu filho! Vai, Lombardi, bota o chapeuzinho! Poxa, Lombardi! Presente pra gente de Natal! Depois, depois! Depois, tá bom! Ai, meu Deus, meu chão! Ai, Lombi! O que é isso aqui, hein? É uma escova, uma escova! Eu trouxe escova? Ah, você deixou aqui! É, porque... Lombardi agora não aguentou! Ai, meu Deus, essa é a Fabiola, viu? Olha, eu vou te contar uma e mais duas, então... Atenção, Lombardi, porque veio, ó... Cadê? Ixi, não gostei não, hein? Cadê a nossa união, pessoas? De novo, vem a... Que surda! A bom! A bomba da Fabiola! Quem é o jogador que expulsou jornalistas de uma festa? É, eu tenho a história e já tenho até a versão dele, viu? É mesmo? É! Tem tudo! Tudo explicado! Ai, eu tô louca pra saber quem é! Ah, mexeu com jornalista, não é racista! Não é? A gente tem que ser unido, não é? Tá lá trabalhando? É, né? Não é isso? Olha... Na hora que eles precisam da imprensa, eles chamam, depois... Celebridade é celebridade, né? Tem que entender a celebridade? Então, na hora de querer ser famoso, eles querem imprensa. Depois que fica, não precisa mais? É, né? Olha, a gente tava falando do Neymar, né? E, pô, falar do Neymar, teve show na inauguração do Instituto, não é, Fabiola? Teve, isso tudo dele lá na Praia Grande. E quem você falou com ele? Anitta! Ah! Por que? Você sabe por que eles tocam a música do México? Ela não aguenta, toda vez que fala da Anitta... Pois é, eu queria... Você sabe? Não, pois é. Eu cheguei aqui agora, amor. Você tem que entender. Eu cheguei aqui agora. Eu quero saber por quê. Por quê? Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Então, aí, teve um papo que o Neymar já teve um rolinho com a Anitta um tempinho atrás, mas ela nega. Diz que não teve a condicionada, mas até aí essa história ficou no ar. E ele inaugurou o Instituto dele lá pra Crianças Carentes. O bom desses negócios, esses institutos assim, que é desconto de imposto de renda, né, Longo? Ué, mas faz parte, né? Por que não? Que bom, né? Agora, eu vi na entrevista, ela tá dizendo que quem convidou foi o pai dele. Anitta? É, pra fazer show lá. Então. Foi bom, viu? Foi legal. Ela fez o show? Fez, fez show. Foi? Foi bom lá. A Praia Grande ferveu ontem. Tem que botar a música dela. Não, choveu muito lá. Não, não. Choveu, minha gente. Molhou. Tem que colocar a música da Anitta, não do My Puget. Eu acho que é por causa da plástica dela no nariz, não tenho certeza, não tenho certeza. Não, veja, ela não se segura, não. Tá escorrendo, vai, limpa. Vamos mudar de assunto, olha. A humorista Samantha Schultz, eu não usei falar, Schmutz. Não, eu acho que é isso mesmo, Schmutz. Ela precisa crachar, ela precisa usar crachar, é daqueles famosos que tem que usar crachar, porque se você fala pelo nome, ninguém sabe quem é. Ah, é? Ah, é, Schmutz. Pronuncia assim, Schmutz. É bonito esse sobrenome. Alemão, alemão. Ela mudou de visual, né? É, ela tá aí com esse cabelo que ficou bonita, loirona aí, vai fazer um filme, mas tem que usar crachar, não tem jeito. Porque se você perguntar na rua, quem é a Samantha Schmutz, ninguém sabe quem é. Nossa, mas ela é uma ótima humorista, gente. É, até que ela vai bem mesmo. Quem é o cantor? Ó, atenção que eu tô errando um negócio aqui, meu filho. O Ronaldo Fenômeno vai dar um festão de tal, meu filho. E o que vai ter lá? Vai ter homens, mulheres, travestis. Tem o quê? Vai ter um monte de gente. Vai ter travesti? Não, tô falando. Vai ter de tudo. Vai ser uma festa bem diversificada. O pessoal vai ter o sol raiar. Eu só tenho que ser, às vezes, ele convidou a noiva dele. Eu lembro que era do Lombardi, agora eu não aguentei. Travesti, pô. Não, eu não sei. Por que você tá falando sobre isso? Não sei. Só convitei, assim, porque é diversificado. E eu quero só saber agora, será que ele convidou a noiva dele? Porque ele faz festa da... A noiva dele vai estar lá, né? Mas ele faz sem a noiva, às vezes, viu? As festas. Faz. Faz festa. É, pode aumentar o som que ela tá, ó. Você não imagina como que é esse mundinho pantanoso dos famosos? É. A raia. Você não imagina. Ave Maria, deixa eu deixar a minha raia escondida, viu, desse negócio. Olha, daqui a pouco tem a... Ah, gostei, ó. Bomba da família. Quem é o jogador que expulsou o jornalista do ano? Que festa. Ah, gente. E é famoso esse jogador? É famoso. Você imagina quem é? É famoso. Eu não tenho a mínima ideia. Faz ideia? Nem um pouco. Eu também não, mas daqui a pouquinho eu vou querer saber. E, ó, daqui a pouco também as compras, ó. Da bonitona aqui. Deixa eu falar, tá vendo? Passei seu batom, tava ali, eu peguei e passei. Ai, foi. Gostou? Ficou bonito e você? Ficou ótimo. Ó, me conta aí se você fez as compras com o Gotino, a compra... O Gotino me falou que pegou corda, que ele nem queria gastar muito, mas você queria só dar presente bom e tal. E ele se empolgou e ele tava me contando. Tava bem legal, viu? A gente foi lá na 25, eu e o Gotino Judite. Ai, a Judite, nossa, precisa ver. E a Judite ficava com ciúme, às vezes ela tentava morder as pessoas. Você acredita? Sério? Vocês vão ver daqui a pouco. Olha que legal, gente, vocês vão cumprir. Ciumenta. Olha, a compra deu o que deu, viu? E a Nicole Balls? Ah, falou, tô de novo e mais uma vez pela internet. Ai, meu pai, o que ela publicou? Ai, Nicole, gente. Ela tá... Ela e a Carol Dias, ela e todas as paniquestas estão em guerra. Elas vivem em guerra. Ela disse que a Carol Dias... Eternamente. Ela falou que a Carol Dias é incompetente, falsa. Diz que a moça não sabe ler. Ela falou isso na internet. Ela falou coisa até pior. Ela publicou isso. Publicou lá, ó. Ai, ela acredita, gente. Fui aqui no Itabili, que vim ser boazinha. Eu falei com a Carol Dias hoje, tá? Falei com ela no telefone hoje. Ela disse que não tem nada contra a Nicole, que ela quer paz, que hoje é Natal. Né, pelo menos hoje, no dia de Natal, elas podiam dar uma trégua aí e parar de brigar um pouco, né, gente? Quem é essa Carol Dias? É a Capane Cat também. E essa Nicole é aquela que fala grosso? A que fala grosso. É aquela que fala, pelo amor de Deus. Pô, fora, meu. É a do Sheik? É a do Sheik. Ela é muito bonita, né, Lombardi? Você não acha ela bonita? Não? É um pouco. É a sinceridade do homem. Isso é a Cláudia Yad que manda fazer esse relixo aí, ó. É a diretora. Eu adoro esse cavalinho, mas eu gosto. Olha, mas eu fico, eu falei que a Carol Dias que é com pena também, porque ela tem 11 cachorros, os dois tiveram sexos sacrificados hoje, porque estavam doentes. Essa história aí do Jonathan Files, que é ex, né, da Daniela L. Vins, que fez uma revelação bombástica, o que ele disse? Ele disse que usa botox, mas assim, debaixo do braço, nas axilas, pra não suar muito. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Olhando o rosto dele, acho que ele aproveita e usa o restinho do produto pra pôr na testa também, viu? Na testa? Olha lá. Ah, eu acho, sim. A testa dele tá muito reta, muito sem se mexer ali, ó. Parece que foi a conta da testa da Eliana. Tem um rosto perfeito, hein? Não parece, um pouquinho? Botox no sovaco, é isso? É, pra não suar. Sabe quem coloca isso também, que me contou uma vez? O Zezé. Você? É verdade. Qualquer coisa, esse Zezé de Carvalho, ele tá perdido. Não, não tem mais de bom, mas ainda tem coronavírus. Ele falou que ele contou, assim. Qualquer coisa é o Zezé. Porque aí é pra pessoa não transpirar debaixo do braço. É mesmo? Aí aplica botox, aproveita, usa um pouquinho na testa. É que você é comprometida. Você não ia dizer que você é apaixonada por ele. Não sou, não. Não sou. Eu gosto de Zezé como... Não sei não, hein, esse negócio. Ei, vamos. Débora Seco, mais uma vez, falou sobre sua vida amorosa. O que ela revelou dessa vez? Ah, então, ela disse assim, que ela venceu a depressão. Ah, ela tava em depressão? Tava em depressão. Eu nem sabia disso, tava? Por que que ela tava em depressão? Ah, porque ela não consegue... Porque ela tem dedo podre pra homem, né? E aí ela não... O que é isso? Tem dedo podre, que não consegue arrumar homem... A mulher é tão bonita como ela. É, uma pena. Como assim, bonitona? Mas ela disse que ela nunca encontrou um grande amor por ser uma pessoa carente. Dizem que ela pega no pé, viu? Ah, é aquela que apaixona rápido. Pega muito no pé, aí os caras cansam. O que adianta ser bonita e chata? Nada. Aí cobra muito? É, cobra muito e aí o pessoal acaba saindo fora. Uma pena, porque ela é muito bonita. E ela é legal. Daqui a pouco ela vai arrumar alguém legal, ela já tá querendo... Falou que tá querendo ter filho. Tentou engravidar com... Viu falar, Jorge. Do Roger, mas não deu certo. Esse Roger ainda tava lendo hoje que ele tá com uma modelo. Os caras também, a fila, anda com ele. Tá, galisteiro. Ele é rápido, lombardo. É, pegou aquela jogadora de vôlei. Aquela jogadora de vôlei. E ele só pega assim, né? Só a mulher bonita, hein? Ó, a mulher top. E ó, fiquei sabendo que a Tiziane fez uma declaração de amor no namorado nas redes sociais, que ela publicou. Mas a habilita dos patins... Ah, brincadeira. É o César Tralho. Ela disse assim, que tá apaixonada por ele mesmo. Agora eles voltaram também. Se declarou. Ela fez uma declaração e ela fez uma festa, foi aniversário dele ontem. Ela fez uma festa pra ele. Ah, é legal. Que bom que eles se acertaram, de verdade. Tô falando de verdade. Eu gosto muito da Tiziane, o Traz eu não conheço. O César é um grande jornalista. É verdade. Desde o tempo do rádio. Eu conheço ele desde o tempo do rádio. Ele é mesmo. Olha aí, o amor é lindo, né, gente? Olha aí, eles se acertaram. Tomara que agora o negócio deslouche, né? Ele ficou com o apelido de as abelidas dos patins, porque ele foi flagrado andando de patins com um shortinho bem curtinho. Aí o pessoal começou a brincar, chamando ele. O Pânico colocou o apelido de Isabelita dos patins, entendeu? Ah, é por isso que... Ah, entendi. Mas olha, vai vendo aí como o amor é lindo. Ei, Natal. Vai ficar até gostoso aí com esses casais. Ó, Isabel Goulart. Me conta aí da modelo. Postou uma foto bem esquisita de dentro de um avião. O que você estava fazendo? Ah, eu achei também estranho. Quer ver? A gente tem a foto, né? É uma foto... Ela tá fazendo yoga dentro do avião. Na primeira, na pontura da primeira classe, claro. Porque se fosse na econômica, ela não ia conseguir se esticar assim nunca. E aí ela fez, né? Se tirou a foto e postou ali fazendo aquilo. E a foto estranha. Isabel Goulart, né? Olha... Modelo, uma modelo aí. Não, mas muito estranho, né? Isso é estranho, muito estranho. É esquisito, né? Uma pose meio esquisita. Ela postou assim. Não, na foto do que postar, eles postam qualquer coisa. Porque o que eles querem mesmo é aparecer, né? Olha a foto, gente. Não, mas assim, desse jeito. Não, essa aí tá ótima, né? Essa daí tá ótima, mas essa daí tá esquisita. Essa aí, dentro do avião, tá esquisita. Sabe, ela não vomitou depois? Não passou mal? Dentro do avião, isso. Não teve uma tontura, uma vertigem, não sei lá o quê? Você só tava fazendo ginástica dentro do avião. Mas dentro do avião, né? Esquisito. Bom, acho que não devia estar tendo turbulência na hora, né? É. Não sei nem quem é essa mulher. Quanto mais tem turbulência, vai embora. Até logo. Bom Natal pra todos. Foi um prazer, hein? Vai colocar o negócio. Foi um prazer aqui, ó. Um prazer pra todos. Tchau, bom Natal. Ele sabia que ele vai lançar um CD? Ei, ei, deixa eu te falar uma coisa. Calma aí, tem presente pra você. Depois eu vou. É? Tá bom, então. Ah, Lombi, você vai perder o presente. Tá bom, eu guardo, eu guardo. Você imagina o que eu comprei pra você. Tá bom, deixa. Tu sabe quando ele se estressa? Ainda mais que eu vou colocar alguém que ele não conhece. Eu não vou nem trazer peru. Ele não pode fofocar junto, ele fica estressado. Amanhã, eu vou trazer peru, porque a gente não vai ter almoço de Natal, né? A gente vai estar trabalhando, eu vou trazer peru pra você, pra mim, e não vou trazer pra ele. Sério? Mas traz bem grande, porque eu como muito. Tu, Chester. Olha, daqui a pouco, as compras da Fabíola Raiper, na 25 de março. Ela, Gotina, a Cobra Jiu-Jitsu foram atrás de presente para as celebridades mais comentadas do ano, né? Foi quem realmente... É, o pessoal que causou esse ano aí. Justamente, quem é o jogador que expulsou jornalista? É a bunda, eu quero saber. Olha, acontece o seguinte. Ele chegou lá de fora... Já pode falar? Não pode ainda. Daqui a pouco, né? Não pode, não pode ainda. Conta daqui a pouco. Não pode contar agora. Tem detalhe. Daqui a pouco você... Prepara aí, prepara aí. Daqui a pouco você vai saber... Vem pra mim, meu filho, vem pra mim. Daqui a pouco você vai saber, vai junto comigo. Um, dois, três, três, quatro. Daqui a pouco você vai saber a... Bomba! Deixa, ela fica desesperada. Ela tem medo. Daqui a pouco, daqui a pouco... Eu fico surda. E, ó, quem é que está de namorada nova? O Mick Jagger. O Mick Jagger. 44 anos mais nova a namorada dele. É desconhecida aí. Eu gosto dessa música. Mas eu gosto da música. O filho fala da música do que é da vida dele, porque a vida dele é meio... Tirando quando ele teve filho com a Luciana Gimenez, a vida dele só não tem muita graça. Frigou lá com a ex. Ele não causa muito assim, né? Ele tá com essa de quando? Desde quando morreu a ex? Parece que sim. Sério? É. Olha, ela é bonita, hein? Na verdade, a ex, infelizmente, se suicidou, né? Mas ele só anunciou agora? É, só agora que apareceu aí na mídia. E ninguém descobriu antes? Não, às vezes, quando eles querem esconder direitinho, eles conseguem, viu? É? Às vezes, rola um flagra, mas... Quando eles querem dar aquela moquiada no negócio, eles não conseguem. Ah, entendi. Ela é mais nova, ela é mais alta, não é isso? Mais nova, mais alta. Muito mais alta. Ah, mas aí, de repente, ele pode usar um saltinho, porque... Olha aí, olha aí, olha essa foto, gente, bem mais alta. O Zezé, ele usa saltinho pra ficar um pouco mais alto, sabia? O Luciano que disse. Ele deveria usar saltão, então, porque ela é grande, viu? Grandona, bonita, né? É, bonita. Será que ela tá com ele porque ele tem dinheiro, ou porque ele é legal? Ai, quase que eu caio na cadeira. Nossa! Não, gente, hoje ela tá de manhã, é Natal, pega leve. Tá bom, Natal. Eu vou ter espírito natalino. Então, vamos, porque o craque Cristiano Ronaldo, que já foi ganhador do título de melhor jogador duas vezes, agora ganhou mais uma homenagem em Portugal, não é isso? Tem uma estátua de bronze dele, mas, olha lá, quer ver? Eu queria que desse pra ver o detalhe da... Tá vendo o detalhe ali? Tô vendo detalhe nenhum, Fabiola. Para com a tua caixada. Detalhe. Detalhe, Bi. Bi, Bi de Viola. O detalhe tem ali. Mas, entendeu? Aí tem que ver se é igual da vida real, né? Mas, esse detalhe é motivo de comentário, Fabiola? Ah, é que eu prestei atenção ali nesse detalhe da estátua. Não, é, essa é doida demais, ela vai te contar. Não posso ficar muito perto dela, não, porque eu já não sou normal. É? Pense em uma pessoa sem noção. A Claudinha tem que estar todo o tempo, hein? Ainda bem que eu não tenho essa coisa no ouvido que vocês têm, cadê? É aqui o ponto. Olha, sabe... Eu ia ficar zoza com isso. Mas, não, essa eu vou falar. Essa ela acabou de falar, mas vai ter. Ah, tá, tá. Adoro! Quem mandou falar? Ó, mas e agora? Eu... Ei, preste atenção aí. Chegou a hora do... Eu vou ficar até perto. Chegou a hora da... Ai, eu gosto. Chegou a hora da... Você quer pra você essa bomba, eu te dou. Não, é com você essa bronca. Então segura que ela é sua. Bora, chegou a hora. Pode ser? Esse jogador, ele chegou de Barcelona domingo, mas eu não contei ainda quem é. Peraí, peraí, peraí. Vou dar detalhes e você descobre quem é. Eu não vou responder o nome. Espera, espera, espera. Peraí, peraí. Primeiro, vamos explicar. A pergunta é, quem é o jogador que expulsou jornalistas de uma festa? Eu vou te contar como foi, pra ver se você consegue adivinhar. A raia. Vai. Ó, ele chegou de Barcelona domingo e aí ele promoveu um jantar seguido de festa. E convidou a imprensa, a imprensa foi convidada. Só que os jornalistas só puderam ficar até a hora do jantar. Depois disso, todo mundo foi mandado embora. Por quê? Iam começar a chegar aquelas moças desinibidas, aquele... Aquele clima mais assim... Mas quando foi assim, eles chegaram com o jornalista, olha, chegou a hora, vocês não podem permanecer aqui desse jeito. Você nunca foi expulsa, você nunca foi, mas a gente é vivo, você expulsa a gente que copia celebridades. Porque quando eles querem, eles chamam... Já foi expulsa de delegacia, né? O que que você fez? O mandito que botou pra correr, essas coisas. Mas assim, de celebridade não. Não, porque eles chamam a imprensa até a hora pra tirar foto ali na frente da festa, não sei o que, depois eles mandam embora. Eu, se eu fosse os fotógrafos, os repórteres, boicotava esse povo e não ia, deixava ele sem foto. Imagina a festa deles sem foto, eles querem aparecer, eles gostam de aparecer. E aí ele chegou na hora, ele falou pra todo mundo ir embora, e na verdade não foi ele, tá? Isso que eu vou explicar agora. Ah, revela logo quem é que já tá... É o Daniel Alves. Sério? Chegou de Barcelona, domingo. Aí eu falei ontem com a assessoria dele, o assessor disse o seguinte, que a culpa não foi dele, que quem mandou a imprensa embora foi a empresa que ele contratou pra organizar o evento. Mas, a partir do momento que a festa é dele, a festa é dele, né? Mas a empresa, tu acha então que ela recebeu uma ordem? Então, aí que tá. A empresa geralmente recebe ordem, mas ele disse que a culpa não foi dele, que em nenhum momento ele ia destratar a imprensa. Então, tá aí a versão dele. Tá bom então, tá bom, né? Mas o que será que aconteceu dentro dessa festa que ele não queria que ninguém venceu? Sei não, viu?